1, 2, 3, 4... Viajei sem saber Se algum dia eu ia mesmo encontrar você Mas o acaso quis assim Num belo dia você apareceu pra mim Em meio aos meus filmes prediletos Nos corredores da emoção Numa locadora que tinha aqui perto Achei a chave do meu coração Eu tentei por um momento Não olhar para você Mas tua beleza era um imã Difícilmente eu ia esquecer Difícilmente eu ia esquecer Em meio aos meus filmes prediletos Nos corredores da emoção Numa locadora que tinha aqui perto Achei a chave do meu coração Eu tentei por um momento Não olhar para você Mas tua beleza era um imã Dificilmente eu ia esquecer Dificilmente eu ia esquecer Dificilmente eu ia esquecer Não olhar para você Fic mundo Muitos Dificilmente eu ia sempre Obrigado.